Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trago um unboxing a de minhas primeiras impressões do telefone Poco X5. Mas antes do unboxing, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. Essa aqui é a caixa do Poco X5. Como vocês podem ver, vem pouquíssimas informações a respeito do aparelho nessa caixa. Agora eu vou abrir essa embalagem e mostrar o aparelho com detalhes para vocês. Aí está tudo que vem dentro da caixa. O Poco X5 acompanha manuais. Um ponto positivo é que na caixa vem uma capa de silicone. Temos aqui um cabo para ser utilizado no carregador. Esse cabo aqui é no padrão USB tipo C. O próximo item é o carregador. Esse carregador tem 33 watts. Essa potência é suficiente para dar uma carga rápida no aparelho. E por fim temos aqui o telefone. Aqui temos várias informações a respeito do Poco X5. Ele é um telefone 5G com tela AMOLED Full HD com 120 Hz de frequência. Processador Snapdragon 695. Ele possui carregador rápido de 33 watts e bateria de 5.000 miliamperes hora. Ele tem um conjunto de três câmeras, sendo a principal com 48 megas. Aí está o aparelho sem embalagem. Esse telefone aqui é a versão 5G com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Ainda na frente, na parte de cima da tela, ele possui uma câmera de 13 megas. Na lateral esquerda está localizada a bandeja de chip do aparelho. Essa aqui é a bandeja do telefone, a que você pode utilizar dois chips ou um chip junto com o cartão de memória. Essa aqui é a lateral direita do telefone. Aqui temos o botão de ligar e desligar. Aqui também fica o sensor biométrico do aparelho. Nessa lateral também está localizado o botão de volume do aparelho. Na parte de cima, ele possui uma entrada P2 para fones de ouvido, um microfone e um sensor infravermelho. Na parte de baixo estão localizados um microfone, a entrada USB tipo C e o alto-falante do aparelho. E por fim, essa é a parte de trás do telefone. Essa carcaça aqui é anacografite. Aqui atrás ele possui um conjunto de três câmeras. A câmera principal possui 48 megas. Aí está o aparelho ligado após as configurações iniciais. Uma coisa que eu pude perceber é que o Xbox X5 vem de fábrica com vários aplicativos instalados. Caso você queira, você pode desinstalar qualquer um desses aplicativos sem problema. Como vocês podem ver, meu aparelho veio de fábrica com Android 12 e MIUI na versão 13. Como eu disse no início do vídeo, a tela desse aparelho tem taxa de atualização de 120 Hz, o que deixa a movimentação da tela muito mais suave e fluida. Uma coisa que eu não gostei nesse aparelho é que ele vem de fábrica apenas com um único alto-falante na parte de baixo do do aparelho. Para vocês darem uma conferida na qualidade do som e da tela do aparelho, agora eu vou reproduzir um vídeo do canal. Dentro da caixa vem um pequeno cabo USB para carregamento da bateria do fone. Agora eu vou mostrar o fone com mais detalhes para vocês, começando pelas conexões. Temos aqui uma entrada P2 para você utilizar o fone com cabo e uma pequena entrada micro USB para carregamento da bateria do fone. Uma coisa que eu sentir falta na edição desse ano é um manual de instruções com informações a respeito do fone. O fone do ano passado acompanhava o manual de instruções falando a respeito da capacidade da bateria e da potência do fone. Agora para dar uma conferida no desempenho do Poco X5, eu instalei o jogo Genshin Impact. Ele rodou bem na qualidade alta. Pessoal, as minhas primeiras impressões do Poco X5 foram boas. Eu gostei bastante da tela e do desempenho do aparelho. Em breve eu trago o review desse telefone e mais testes dele aqui no canal. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse unboxing aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.